Alô, Luizinho! Você caiu, caiu, é brincadeira, é primeiro dia meu Eu quero é poder ser marajá, gozar a vida pra vida não vir me gozar Eu quero é poder ser marajá, gozar a vida pra vida não vir me gozar Disse, me disse, na história do Brasil, fui criança, fui palhaço e ninguém me assumiu Seu Cabral, Cabral, ô Cabral, o esquema de lograr De lograr, disse, é de uma realeza, me mandou uma princesa e fez eu me libertar, me libertar Cabral, ô Cabral, o esquema de lograr, de lograr, disse, é de uma realeza Me mandou uma princesa e fez eu me libertar Oh, que o rio, que o rio lá vem trem A ferrovia é brincadeira de neném Oh, que o rio, que o rio lá vem trem A ferrovia é brincadeira de neném Eu volto pra não me esquecer A vida tem que melhor O fogo na coxinha e curitiba Que me dá pra sorrir E até cantar Vá, 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 você caiu, caiu É brincadeira, é primeiro que abrir Vá, 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 você caiu, caiu É brincadeira, é primeiro que abrir Eu quero, eu quero a poder ser macha Gostar o quê? Gostar a vida pra vida não vir me gozar Eu quero, eu quero a poder ser macha E quem eu quero? Gostar a vida pra vida não vir me gozar Disse, me disse, na história do Brasil O que é só que o palhaço E ninguém me assumiu o seu cabral Cabral, ô cabral O esquema é de lograr De lograr De sete, ultra, realeza Me mandou uma princesa Me libertar, me libertar Cabral, ô cabral O esquema é de lograr De lograr De sete, ultra, realeza Que mandou uma princesa Que fingiu o meu aniversário O filme, filme, lá tem três A pelominha A pelominha A pelominha A brincadeira de vermelho O filme, filme, lá tem três A pelominha A brincadeira de vermelho O filme, filme, lá tem três Eu volto pra não esquecer A vida tem de melhorar Que beleza O povo na coxí Turíndia Que me dá pra sorrir E a terra Eu quero acreditar Vá, 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 vá Você caiu, caiu É brincadeira É primeiro dia Vá, vá, vá Vá, 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 vá